Corre no mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Tendo o seu colorido brinquedo de papel machê Corre no mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Tendo o seu colorido brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser, luz do querer Não vai desbotar lilás, cor do mar, ser da cor do batom Arco-íris, crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Ai, 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 ai Le-re-rum, le-re-rum, don-dom, don-rom Le-re-rum, le-re-rum, don-dom, dom, don-dom Beira num beira condom, brinquedo e papel marché